Senhores, vamos para a nossa oitava aula. Lembrando que na sexta aula, nós aprendemos a conectar o nosso ISP32 ao nosso Wi-Fi e ao MQTT. Estamos utilizando aqui o broker mosquito. Na sétima aula, nós publicamos um dado aqui e já estamos recebendo esse dado aqui no nosso Node-RED. E nessa terceira aula, nós criaremos aqui o nosso Dashboard. Para isso, nós vamos aumentar aqui um pouco a nossa tela. Só brincando um pouquinho, observe que eu tenho total controle lá do meu Node-RED, através do meu potenciômetro aqui do OKY. Muito da hora, hein? Bom, então nós vamos maximizar aqui a nossa tela. E para isso, nós vamos precisar criar um Dashboard. Já vou usar a versão 2.0. Se você não tem, você vai precisar baixar. Nesse caso, ela virá aqui. Vamos lá. Aqui, Dashboard 2.0. Vamos dar uma olhada aqui, quem não lembra como baixa. Manage Palette. Install. E vamos colocar aqui o nosso FlowFuse. Olha só, é essa versão aqui que você vai instalar, tá? O meu já está instalado, então não precisa instalar novamente. Eu só vou fechar. No seu caso, dá uma instalada aí. Dá o Close. Joia. E agora nós vamos criar aqui o nosso Dashboard. Eu vou usar aqui um texto de saída, de informação. Eu vou trazer ele para cá. Obviamente, ele já apareceu aqui, ó. Que esse texto, esse nó, vai precisar ser configurado. Então, para isso, eu vou aqui abrir o meu Dashboard 2.0. Ele vai aparecer aqui depois. Essa é a versão anterior. E essa é a mais nova. Vou abrir aqui. Vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Vamos lá. A primeira coisa que ele pede é para que eu adicione ele em um grupo, tá? Vamos dar um nome para o nosso grupo. Aqui, ó. Nome do grupo. Vamos colocar valor. Underline pot. É o que ele vai ler lá do meu potenciômetro. Logo embaixo, ele já pede para eu adicionar uma página, tá? Vamos já nesse lápisinho aqui, ó. E vamos já dar um nome também para a nossa página. Vamos chamar essa nossa página de... Ok. Wire. Isso. Deixa eu colocar o W. E logo em seguida, ele já pede para eu colocar também. Vamos colocar simulador. 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 Para eu adicionar também um dashboard, tá? Um nome para o meu dashboard, que é a minha interface do usuário. Vamos aqui, ó. No lápisinho de novo. Vamos colocar um nome aqui. Vamos colocar dashboard. Ok. Wire. Beleza. O caminho aqui, ele ainda não me deixa mudar. Eu só vou dar o adicionar. E vou adicionando aqui, ó. Todos os pedaços. Joia. Dá o deploy, tá? Depois que você dá o deploy, confirma o deploy. Aí você dá uma atualizada na sua página. Observe que ele já apareceu aqui para mim tudo. Primeiro apareceu aqui o dashboard. Ok. Depois, a página. Depois, o grupo. E aqui o texto, que eu ainda não tenho nada. Vamos dar uma melhorada nele. Dá um duplo clique. E vamos colocar aqui um nome para esse meu... Quando fica aparecendo o texto ali, ó. O label, né? Vamos colocar aqui valor do potenciómetro. Na verdade, é o valor que está chegando lá de 0 a 3.3 volts, tá? Que ele vai me converter aqui em... 12 bits, que vai me dar 4.095 posições aí. Vamos dar o dono aqui. Opa. Errei aqui, ó. Errou, não tem problema, tá? É só arrumar. Potenciómetro. E olha. Não deploy. Confirma o deploy. Vou fazer eu ligar aqui, ó. Então, ele não vai ler somente no debug mais. Ele vai ler também no meu dashboard. Para que ele abra aqui o dashboard, ó. No canto aqui, ó. Tem que dar o F5. Se não deu. Primeiro o deploy, depois o F5, tá? Vou dar aqui, ó. Como eu já fiz. Ele tá aqui, ó. Vou abrir ele aqui. Ele vai abrir uma guia do lado. Olha, já apareceu aqui alguma coisa. Mas não tem nada, Clodova. Sim. Ainda não. Então, nós vamos precisar agora... Ir lá no nosso... Simulador. Vamos ajustar as telas aqui. Deixa eu parar aqui um pouco. Já ajustei a tela, ó. Ele já tá me mostrando aqui um valor no meu dashboard. Vou ajustar. Vou mexer com ele aqui, ó. Olha lá. Vou deixar ele no máximo. Que é o 4.095. Vou reduzindo aqui. Vou deixar ele no mínimo. Que é o zero. Até que tá bem rápido, hein? Pensando que eu tô usando um broker pra teste, né? Que é o mosquito. Tá excelente. Beleza. Vamos dar uma otimizada aqui nesse nosso dashboard. Então, vou aumentar a tela de novo. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, voltando aqui, ó. Eu vou... Esse número aqui, ó. Não tá me deixando satisfeito. Ele é de 0 a 4.095. E eu preciso deixar alguma coisa que seja... Que facilite a vida aí do meu usuário, tá? Esse 4.095 não é algo comum pra ele. Então, nós vamos converter isso aí pra um valor de 0 a 100. Pra isso, vou precisar aqui desse nó. É o range, tá? Vamos já usar aqui também no debug. Vou colocar aqui, ó. O nó já vem direto, ó. Pegou, já conectou. Observe que já apareceu ali um triângulo e uma bolinha. A bolinha é porque eu não dei o deploy. E o triângulo é porque ele precisa ser configurado, tá? Então, ele vai... Um mapeamento. Vou dar um duplo clique nele, ó. Ele vai mapear um valor de entrada. Que é de 0 a 4.095. 4.095. Vai me fornecer um valor de saída. Que eu quero que seja de 0 a 100. Aqui eu posso arredondar pra deixar somente valores inteiros, tá? Beleza. Vou dar o dono. Vou dar o deploy. Confirma o deploy. Se eu estiver conectado ainda, ó, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Ficou conectado. Ele já começou a exibir aqui o valor, ó. Vou deixar essa tela aqui maior. Mais fácil pra trabalhar. E agora eu vou colocar aqui alguns outros elementos, tá? Elementos gráficos, né? Então, vamos procurar o nosso dashboard 2.0. Eu vou pegar aqui o Goud. Vou deixar tudo dentro de um mesmo grupo, tá? Vou dar um duplo clique. Olha só. O grupo é esse daqui, ó. Valor pote. Aqui eu vou deixar, tamanho eu vou deixar igual. Esse half aqui é o tipo dele. Eu vou deixar o 3 quartos. É bem bacana. Aqui, ó. Você pode deixar ele num formato, num estilo diferente, tá? Vou deixar o segundo hoje. E o limite é de 0 a 100. Aqui eu não vou alterar nada. O nome dele eu vou chamar de medidor. A unidade eu vou deixar ele em porcento. Beleza. Já era. Vou dar o dono aqui. Vou dar o deploy. Confirma o deploy. Vou ter que abrir aqui o meu dashboard, tá? Então, vem aqui, ó. Abre lá o dashboard 2.0. Open dashboard. Ele vai abrir aqui do lado. Vai. Vamos ver se ele vai ler? Puxar ele aqui do lado. Vou abrir aqui o meu OKY, ó. Ele está conectado. Opa, já pegou ali, ó. Muito bom isso aqui. Já estou conectado, ó. Com o MQTT. Obviamente, no Wi-Fi, né? Olha só a cara de perfeição que está isso aqui. Top. Muito bom. Aqui, ó. Ficou separado, ó. Então, dá pra gente dar uma melhorada, tá? Vou aproveitar também e já vou pegar um gráfico, tá? Esse gráfico, ele também precisa ser configurado. Vou deixar ele dentro do mesmo grupo. Ó. Já tem o valor do potenciômetro. Ah, pra arrumar aqui, ó. Duplo clique nele. Ele está justificado. É... Tá esquisito aqui, ó. Tá? Então, eu vou deixar ele justificado aqui à minha esquerda. Vou dar o Done. E ele já vai arrumar lá. Tem que dar o Deploy, tá? Quando eu dar o Deploy, ele arruma lá. Mas eu preciso configurar o meu gráfico ainda. Então, eu vou dar um duplo clique nele. Vou deixar ele dentro do mesmo grupo. Tamanho eu vou deixar igual. Depois a gente pode ajustar. O nome dele, o label, eu vou deixar ele como análise. É... Linha mesmo. Aqui eu vou puxar aqui um pouquinho de lado pra aparecer a barra, ó. Tá vendo? Esse shape aqui, ele fica colocando umas pontinhas, uns pontinhos em cima da linha, tá? Eu particularmente não gosto. Então, eu vou deixar ele sem nada. E você pode testar aí, se você gostar. Fique à vontade. Aqui eu vou deixar o limite de 0 a 100. Que é o que eu preciso que ele leia, tá? Vou lá pra baixo. Aí, se você quiser, pode mudar a cor. Mas pra gente, isso aqui já tá bom. Vou dar o Done. Vou fazer a ligação aqui, ó. Senão, ele não vai ler. Vou dar o Deploy. Confirmo o Deploy. Fogo de bola. Vamos abrir o nosso dashboard. Se ele tiver muito estreito aqui, ele não aparece aqui, ó. Open Dashboard, tá? Vamos abrir, ó. Ele já pegou o gráfico aqui também e já tá lendo, ó. Já tá lendo aqui o nosso amigo. Vamos abrir aqui do lado o OQI aí. Deixa eu ver aqui. Deixa esses dois aqui. Vou girar aqui o meu potenciómetro. Caraca, velho. Cara, definitivamente, software vai quebrar um galhão aí. Pra quem tá tentando entrar nesse mundo da internet das coisas, hein. Vamos dar uma olhada se arrumou aquele negócio lá em cima, ó. Arrumou. Aí dá pra gente ajustar os tamanhos aqui do nosso dashboard, tá? Vamos dar uma ajustada no tamanho e a gente já encerra por hoje. Pra ajustar o tamanho aqui, ó. Vou deixar o meu medidor no tamanho de 4x4, ó. Certo? Aqui é o Size, ó. Da o Don. E o meu gráfico. Eu vou deixar ele também 4x4, ó. Tá ficando muito grande lá. Tá meio desproporcional. Na verdade, eu deveria até criar outro grupo aí. Mas vai ficar pra próxima. Aqui eu vou dar o Don. Vou dar o Deploy. Confirmo o Deploy. Vamos abrir o dashboard. Ele deu uma melhoradinha aqui, ó. Vamos abrir aqui do lado o outro aqui, ó. Aqui o dashboard. Demora mais tempo pra acertar a tela do que a de... Vamos abrir o dashboard aqui, ó. Vamos mexer nele aqui. Vamos lá. Cara, muito da hora, hein? Senhores, até a próxima aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?